Lições da Bíblia com o Pastor Estina Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de outubro a dezembro estamos estudando o tema vida, morte e eternidade. O assunto da semana é as chamas do inferno e o tópico para hoje, vermes e mortais. Vou iniciar o tópico de hoje com um ditado muito usado em teologia. Um texto fora do contexto vira um pretexto. Na semana que passou analisamos diversas passagens bíblicas controversas. E nesta semana a lição aborda vários versos relacionados ao inferno. Gosto de lembrar ao estudante da Bíblia que além de estudar a palavra de Deus com fé e oração, o estudante deve deixar o preconceito fora do estudo. Digo isto porque ideias preconcebidas quase sempre levam a conclusões erradas. Em Marcos 9,48 está uma figura de linguagem que Jesus emprestou de Isaías 66,24. Jesus falou assim, Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Interpretar o substantivo singular verme Como uma alusão à suposta alma ou espírito desencarnado do ímpio que após a morte voa para o inferno, onde nunca morre e sofre eterno tormento, não combina com os ensinamentos bíblicos. Essa interpretação não reflete a noção bíblica de morte inconsciente. Também ignora o contexto dessa passagem no Antigo Testamento. Na verdade, verme no singular é usado para se denominar os vermes de modo geral. Não quer dizer um único verme. A referência é a vermes que se alimentam de corpos em decomposição. Em Marcos 9,48, Jesus citou Isaías 66,24 que diz, Eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Esta cena metafórica assustadora retrata um campo de batalha com os inimigos de Deus mortos no chão e sendo destruídos. Os corpos não consumidos pelo fogo são decompostos pelos vermes, ou talvez primeiro pelos vermes e depois pelo fogo. Seja como for, não há nenhuma referência a qualquer suposta alma que escapa da destruição do corpo e voa para o inferno. Mas os vermes nunca morrem? A linguagem metafórica de Isaías 66,24, citada em Marcos 9,48, não sugere que esses vermes sejam imortais. A ênfase é ao fato de que os vermes não deixam sua tarefa incompleta e inacabada. Em outras palavras, eles continuam a devorar os corpos dos ímpios até que sejam destruídos por completo. Por outro lado, os filhos de Deus fiéis habitarão alegremente nos novos céus e na nova terra e adorarão a Deus em sua própria presença, conforme Isaías 66, nos versos 22 e 23. Com destinos tão contrastantes em mente, não é de admirar que Jesus tenha declarado que seria muito melhor alguém entrar no reino de Deus sem uma parte crucial de seu corpo, sem mão ou pé ou mesmo olho, do que ter um corpo perfeito que será destruído por vermes e fogo, conforme Marcos 9,42 a 48. Para ajudar a compreender essa expressão, concluo o tópico de hoje com um pensamento do livro Primeiros Escritos. Alguns ficaram muitos dias a consumir-se e precisamente enquanto houvesse uma parte deles a ser consumida, permaneceu toda a sensação do sofrimento. Disse o anjo, o verme da vida não morrerá, seu fogo não se apagará enquanto houver a mínima partícula para ele devorar. Satanás e seus anjos sofreram muito mais tempo. Satanás não somente foi afligido pelo peso e castigo de seus próprios pecados, mas também dos pecados do exército dos remidos, os quais foram colocados sobre ele e também deve sofrer pela ruína de almas por ele causada. Vi então que Satanás e todo o exército ímpio foram consumidos e foi satisfeita a justiça de Deus. E todo o exército dos anjos e os santos remidos todos, com grande voz disseram, Amém! Disse o anjo, Satanás é a raiz e seus filhos são os ramos. Estão agora consumidos raiz e ramos. Morreram morte eterna. Jamais deverão ter ressurreição. E Deus terá um universo puro. Olhei então e vi o fogo que tinha consumido os ímpios queimando o resíduo e purificando a terra. Olhei de novo e vi a terra purificada. Não havia um único indício da maldição. A superfície quebrada e desigual da terra agora parecia uma planície nivelada e extensa. Todo o universo de Deus estava puro e o grande conflito para sempre finalizado. Para onde quer que olhássemos, tudo em que repousava o olhar era belo e santo. E todo o exército dos remidos velhos e jovens, grandes e pequenos, lançavam as brilhantes coroas aos pés de seu Redentor e prostravam-se em adoração perante Ele e adoravam aquele que vive para todo sempre. A linda terra nova, com toda a sua glória, era a herança eterna dos santos. E o reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu foram então dados aos santos do Altíssimo, os quais deveriam possuí-los para sempre, sim, para todos sempre. Está no livro citado, a página 294 e também a página 295. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.